O Mbappé tá aqui, tá chegando! Lupa de 3 Mbappé e Kevin Durant nesse momento, olha que imagem! Como eu assisti o jogo da NFL e da NBA diretamente dos Estados Unidos Partiu o jogo da NBA, Spurs contra Brooklyn Nets Vamos de metrô hoje, vou mostrar pra vocês como que é Chegamos, hein? Match Life Stadium, a casa do Giants Você pega o metrô e já desce direto da estação Barclays 100 Olha lá o amigo ali, ó Entrada do estádio do Giants, tá as lendas lá E aqui, ó, uma grama de fio, a brincadeira de verdade, mano Os caras botam campeão, é o society, é o society O metrô dos Estados Unidos é assim, ó Falaram que você sai do metrô e já dá de cara nele Caralho! Olha o estádio! Estádio não é arena, né? E aqui, ó, é o grupo Que é lá e nele Que a galera simplesmente do top tira foto aqui, muito da hora E a entrada da estação, ó, Brooklyn gigantesco E fora os caras fazem fogueiro, ó Pra aguentar o frio Olha o joguinho dos moleque, que fora o acionamento, ó Pilona surreal na porta pra conseguir entrar no jogo Vamos falar do Brasil, fala mais Tem o capacete do Giants Cervejinha, um negocinho Uuuuh, let's go Giants! Aqui é o acionamento dos jogadores do Brooklyn Nets Os caras, tipo, entram pela rua mesmo aqui, ó Normal, uns carrão, tudo O aquecimento dos caras, o franguinho, a musiquinha Muito bom, muito bom, muito bom E a arena do Nets, ó Toda em volta, é cercada de um monte de lojas de shopping A bebê, ó O cara pede o passaporte Podem, as coisas que não podem entrar aqui Entramos Entramos no Barclay Center aqui O lixo nos estádios é assim, ó Vamos ver o que tem dentro, ó Cerveja, água Os caras metem o DJ antes do jogo DJ, DJ! Falta uma hora pra começar o jogo Os caras já estão aqui sempre Estão na televisão aqui fora É muita segurança aqui, eles revistam tudo Ó o bar do Nets, só as coisas que tem pra tomar ali É vodka, esses bagulhos Que não tem no Brasil não, tá louco? Calçada da fama deles é nos postes Vão colocando jogadores históricos do time Chega, chega, chega! Essa é a loja oficial do Giants aqui no estádio Vão conhecer como que é, quero comprar Quero usar dólar E loja lotadaça aqui no jogo Essa é a loja do Brooklyn Nets Gigantesca, lotadaça Camisa do Brooklyn Nets pra comprar 150 dólares É tipo uns 700 reais Tem esse modelo aqui também Dá pra botar os capacetes aqui, ó É, ele é folgado o capacete, meu Camisa do cara, Mad Dog Cachorro mal A cara dele Cachorrão mesmo Tem umas jaquetonas monstras aqui Uma lojinha pra galera comprar coisa pra comer Não uma loja tão diferente, ó Caralho, deixei cair 200 reais essa boca Leva, moça, muito caro Isso Fila pra subir a escada rolete aqui, ó Let's go Nets! Let's go Nets! Toda a animação O povo tá animado hoje Tem até roupão pra vender do Nets Let's go Nets! Let's go Nets! Nossa entrada pro estádio é aqui Caralho! Que da hora, estádio gigantesco É muito louco, pô Vou entrar aí É muito louco, cara Olha a arena Eles tem que eu tenho falta pra começar o jogo Let's go Nets! Em tropa, dia do jazz, cara Pera louco Dentro da arena do Nets, ó Não é nada de outro mundo, gente Normalzinho Tem uns bebedouro O vestiário do Coates é aqui, ó Os caras lá dentro Dentro tem uns quadros Tem uma cortina do nada E aqui dentro, ó É os lixos Os caras deixam escondido com uma cortina aqui E as pessoas não xingam os caras aqui, ó Por isso que eu só olhando o jogador do rival Ela não xinga Estamos no pior lugar do estádio Olha aí de fogos O bagulho todo, o bagulho todo A cadeira aqui, como que é, ó Tem o suporte também Pra apoiar as paradas Que dão os caras indo pro jogo É na minha frente, hein Olha o cara lá na bombala Olha isso Caralho Aquecimento do chute, ó Acertou Todo um falou Caraca, o Kevin Durant Ele tem fé moral aqui, o Kevin Durant O Kyle Irving Tem muito mais moral que ele Os caras viram cumprimentar a torcida Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quando acaba a contagem começa o jogo Agora vai ter o hino e as coisas aí Nem estou tolando o dos Estados Unidos Você sabe que aqui na NFL tem aposta sem risco, né? É uma vez na stake.com A melhor casa de aposta do mundo Que manda a nós para os Estados Unidos Para subir para você o jogo da NFL O jogo da NBA Para mostrar como é tudo aqui Stake.com A melhor do mundo E tem aposta sem risco Nem o jogo do futebol Como eu falo para vocês Mas tem que usar o cupom CARTOLOUCOS É simples Se o Giants estiver ganhando até o intervalo E perder depois Você não vai perder nada É aposta sem risco Você pode apostar que você não perde A melhor casa de aposta do mundo Mas tem que usar o cupom CARTOLOUCOS Jogue agora no RSEC.com Cupom CARTOLOUCOS Começou Começou, hein? Aqui não aceita cartão Tem que botar tudo o dinheiro que tem Para converter no cartão deles aqui Olha, tu falando do Nex Pede para os caras ficarem cantando Isso aqui é normal Sassu Tu não sabe isso aqui não Esse é o cartão que sai da maquininha Para a gente poder comprar as coisas aqui Essa é a organizada do Nex É isso Ponto estava mentindo Eu não entendo nada O telão mostra o jogo ao vivo E todas as estatísticas De todos os caras A treinadora pediu o tempo Vira a maior zona dentro da quadra 3 dólares uma cerveja no estádio Dá tipo 60 reais Uma cervejinha assim Let's go Giants Enterrou 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 Let's go Let's go Aaaaaaah Tantidão 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 do Giants de pertinho Acontece qualquer coisa Os caras botam no telão Tantidão Vai chutar agora o fio de gol Levanta a rede Vai bater Boa Boa Toda a pressão do lance livre do adversário Eu achava que o americano não sabia mexer Não sabia torcer É muito bom Os caras torcem muito Os caras são muito legais É mó da hora Esses aqui são os camarades Olha só Dentro aqui tem comida Tem tudo o povo Vou ficar assistindo aqui A cadeira apertada Mas todas Tem lugar pra colocar a copa Aqui ó Banheiro da casa do Nerds O telão dos caras é absurdo Mostra todas as jogadas Mostra tipo jogo ao vivo Replay Uma pia completamente normal Tranquilona Conqui Nada demais Ai Como é bem pra assistir Levanta Vai 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 Toma Vai 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 Tem Vai Ai Olha A máquina que põe o camisão, que doideira a máquina dos caras, tô soltando uma pá de camisa pro fogo. Seguinte, metemos louco pra tentar encontrar o Mbappé, ele tá aqui pertinho da gente, metemos, sentamos no lugar foda agora, pica, só pra encontrar o Mbappé. Fora do estádio durante o jogo, eles botam um telão com a transmissão, olha ali ó, o Mbappé tá ali, ele e o Hakimi. A vista do estádio do Giants é só carro de acionamento, uma roda gigante ali, e é isso gente. Vai meu amigo, faz alguma coisa pra render no vídeo, toma de três. Gente, que baile do Neto em cima do Spanx, que isso, você pode olhar. Não tá gostando, tá com sono. O C0 fica do lado da torcida, ó. O C0 vai ali, a torcida aqui, isso é surreal. Faltando seis minutos pra acabar o jogo, 38 a 10 pro Giants. Mas a galera já começa a ir embora do estádio, ó. Não acabou, mas acabou. O Nets ganhou do Spanx. Falaram que acabou? Final de jogo, vitória do Giants, 38 a 10 contra o Colts. Eu não entendi, foi quase nada, mas é muito legal, vou jogar na Letral. Não demora, não é chato, é muito bom. E deu o Giants, deu o Giants, é fogos, é fogos, é fogos, é tiro. O Mbappé e Kevin Durant nesse momento, olha que imagem. Olá, gente. Olá, gente. Quem tem, meu irmão? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Moral nenhuma. Quem tem? Quem tem? Nossa, tava na minha mão. Dentro do estádio, os caras guardam as máquinas de consertar uns bagulho que usa dentro do estádio pra marcar a jarda. Fila gigantesca pra ir embora, mas o povo é animado. Já ganhou, tá cantando. Jets tá no playoff. Cara, a camisa do Jets é tipo o Palmeiras e Corinthians. O cara andando na boa, que imagina alguém com a camisa do Palmeiras no jogo do Corinthians. Essa foi nossa aventura na NBA e na NFL. Foi da hora demais, muito legal ter a experiência de ver os jogos nos Estados Unidos. Vão outra coisa, eu falei com o Mbappé, só que eu perdi o vídeo. Só fico prente, então, do tchauzinho que ele deu pra mim. Deixa seu like e se inscreve, porque eu tô muito chateado que eu perdi esse vídeo. Tchau.